O CTG Criança Goiana realizou na manhã de domingo a abertura da Semana Farroupilha com o café da manhã, lembrando fatos históricos da guerrilha que durou quase 10 anos. Para o patrão em Jatai, um momento importante dentro da cultura. Realmente, hoje começa a Semana Farroupilha, comecemos agora de manhã com a abertura oficial, com o estiamento dos pavilhões, a bandeira do Brasil, a bandeira do Goiás, do Rio Grande, do município de Jatai, a bandeira do CTG. É o marco da Semana Farroupilha, da guerra dos farrapos. Durante toda essa semana tem programação envolvendo gaúchos e a sociedade local. Para o domingo, o encerramento tem programada a missa crioula e um churrasco. Vai ter a programação a semana inteira. Na quinta-feira vai ter o jantar dançante. E no domingo tem o ponto alto da missa crioula na campeira. O churrasco está... a aquisição do churrasco está à disposição. É espeto de carne, conforme são feitas as festas das igrejas, vamos fazer a mesma coisa.